Olá, eu sou Fernanda Giá, como nutricionista comportamental, e no vídeo de hoje vamos falar sobre tendências de alimentação e nutrição para 2021. Esse vídeo, ele é uma sequência, ele é meio que uma continuação de um vídeo que eu tô deixando o link aqui embaixo, que eu fiz, sobre tendências de comportamento e de consumo para 2021, principalmente relacionados com a questão da pandemia, né, que veio no passado, e isso já tá mudando o padrão de comportamento das pessoas, tá? E acredita-se que esse padrão de comportamento, mesmo depois que, né, se tudo der certo, aí se Deus quiser a pandemia acabar, esses comportamentos, eles vão continuar. Então, eu achei interessante trazer um vídeo com esse aspecto, porque como eu sou nutricionista comportamental, todas essas mudanças e essas tendências, elas não só interferem no meu trabalho, e sim na forma como, nas queixas, nas angústias, nos desejos que os meus clientes me trazem. Então, é importante eu entender qual que é esse movimento, e mais importante ainda, entender quais são as influências no comportamento alimentar. Então, em relação à alimentação, quais são os principais motivos da mudança, tá? São 10 mudanças que eu vou falar pra vocês, mas são, quais são os principais motivos, os cinco motivos que levaram a essas 10 mudanças, tá? Primeira questão, é o período crítico e relacionado ao clima, tá? O meio ambiente, mas também o impacto com o vírus. Então, está sendo exigida uma abordagem mais colaborativa, tá? Que vem desse comportamento humano. As pessoas, elas estão mais humanizadas, mais preocupadas com o cuidado com o planeta e com a saúde das pessoas, tá? Então, isso, de certa forma, interfere na redução de alimentos com pegada de carbono, tá? Vamos entrar um pouquinho, então, na questão do vegetarianismo. Muitas pessoas tendo essa tendência a evitar o consumo de carne, tá? As pessoas estão também procurando mais alimentos sazonais, né? Alimentos mais limpos pra evitar uso de agrotóxico, né? Uso de drogas contra pragas, que a gente sabe que não prejudica só o alimento, mas prejudica o meio ambiente de forma geral. Então, as pessoas estão com essa tendência de procurar mais alimentos sazonais, né? Pra orgânicos também, pra evitar esse tipo de utilização, tá? E o que eu achei muito interessante, que isso, né, de respeito... Tudo isso diz respeito à minha profissão, mas uma das coisas que eu foco muito com os meus clientes, a escolha mais pautada na nutrição, ao invés de ser só no sabor, tá? Então, isso é um ponto muito importante. As pessoas, elas estão realmente preocupadas com a saúde. Não é só mais a questão estética ou a questão daquele prazer momentâneo da parte alimentar, tá? Eu falei que eram cinco coisas, mas, na verdade, são só quatro, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as dez tendências de comportamento alimentar pra 2021 e que eu tenho certeza que muitas delas vão continuar, tá? A primeira delas é a questão da transparência com o consumidor. Antigamente, gente, a pessoa colocava no rótulo, a indústria no rótulo, esse alimento aqui, esse suco é natural. E a pessoa, ela acreditava que o que tava ali no slogan, nossa, é super natural. Ninguém se preocupava em ler as letrinhas, né? A lista de ingredientes e se lia, muita gente também não sabia o que queria dizer aquilo, tá? Hoje não. Hoje o consumidor, ele tá muito mais antenado de comprar com qualidade. Será que essa empresa tá realmente colocando aqui o que ela tá falando? Será que eu não tô sendo enganado? O que que eu tô consumindo? Hoje, com um número crescente de informações, as pessoas, elas estão buscando mais isso. E com toda a razão, tá? Então, primeiro ponto, transparência com o consumidor, que as pessoas querem aprender mais sobre a origem dos alimentos. Segundo ponto, alimentação voltada pra planted-based. Desculpa, pessoal. O que que acontece? Em função dos alimentos com essa pegada de carbono, a gente sabe que a alimentação baseada em plantas não deixa essa pegadinha de carbono, tá? Então, eu tenho, inclusive, atendido muitas pessoas querendo fazer essa transição pro vegetarianismo. Eu tenho, inclusive, uma irmã que é vegana, eu ajudei ela nessa transição, eu acho muito bacana. Eu vou ser sincera que eu ainda não consegui fazer, tá? Tenho vontade, mas eu tenho algumas particularidades em relação à parte de alimentação, à parte de deficiências nutricionais, que eu tenho que ficar um pouquinho de olho aí em relação a não comer carne. Mas eu procuro, na maior parte da minha alimentação, ter alimentos veganos, tá? Então, isso é uma tendência, sim, ok? Pausa pra aguinha. Terceiro ponto, nutrição personalizada. As pessoas estão buscando cada vez mais entenderem qual que é a sua individualidade bioquímica. Poxa, eu sou sensível a determinado alimento? Tem algum alimento que não me faz mal? A pessoa não precisa ser alérgica, mas a gente sabe que existem algumas sensibilidades. Eu mesma sou sensível a glúten, derivados do leite. Não é que eu não possa comer o glúten, mas se eu passo do ponto, se eu exagero, eu começo a ter problemas inflamatórios. Então, isso realmente interfere muito. Então, as pessoas estão abrindo mais a cabeça pra essas variedades, não é variedades, essas variações de sensibilidades alimentares. Não é mais aquela coisa, eu sou alérgica ou não sou, tá? O que, que alimento me faz bem? Que alimento que não me faz bem? Que alimento mina a minha energia? Que alimento me dá mais energia, mais disposição? São pontos importantes voltados pra nutrição personalizada, ok? Quarto ponto, que eu também já comentei no vídeo anterior, que é a alimentação feita em casa. As pessoas estão buscando mais cozinhar em casa por questões de segurança, tá? É lógico que cozinhar em casa não quer dizer que precisa ser uma alimentação basiquinha. Muito pelo contrário, as pessoas estão buscando ingredientes mais sofisticados, inclusive mais equipamentos sofisticados aí, pra variar um pouquinho mais esse cardápio, ter experiências gastronômicas diferentes. Olha que interessante, tá? Então, tá se mudando o conceito da alimentação em casa, que não é mais o arroz com feijão do dia a dia. Nada contra o arroz com feijão, tá? Mas as pessoas estão querendo experimentar coisas diferentes, ok? Quinto ponto de mudança, alimentos e bebidas que fortaleçam a imunidade, tá? Então, a gente sabe que tem alguns alimentos funcionais aí, né, que aumentam a imunidade, vitamina C, cúrcuma, né, enfim. Então, tem vários alimentos que dá pra gente fortificar, não fortificar, né, consumir de forma mais constante na nossa alimentação, que antes a gente não tinha muito costume pra aumentar a imunidade, tá? Aí entra o sexto ponto, né, que eu já dei um spoilerzinho, que são os alimentos fortificados e suplementos alimentares. As pessoas estão buscando mais alimentos que tenham essa capacidade e suplementar a alimentação quando há necessidade. Vou dar um exemplo super simples, né? Ômega 3, tá? Ômega 3 a gente sabe que é uma substância super importante pra nossa saúde, tanto pra parte de imunidade, quanto pros aspectos inflamatórios, né, a parte neurológica também, só que na nossa cultura a gente tem uma característica de consumir poucos alimentos fonte de ômega 3, tá? Que a maior fonte deles são peixes gordos. A nossa cultura, ela não tem tanto hábito de consumir peixe, tá? Então, o que que acontece? A gente pode suplementar o ômega 3, tá? A gente pode suplementar, sim, o ômega 3 tranquilamente. Lógico que com orientação de nutricionista pra ver a dose certinha pra você ingerir, tá bom? Sétimo ponto. Alimentos que interferem, que impactam no bem-estar emocional e mental, ou seja, no humor, tá? Já tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, link pra vocês, que eu já postei no ano passado, de como alguns alimentos podem deixar a gente irritado, por exemplo, tá? Que processos inflamatórios, alimentos que inflamam a gente, também podem interferir negativamente na nossa energia, no nosso bem-estar. Então, as pessoas estão mais antenadas nisso e eu acho fantástico. Oitavo ponto. Misturas de produtos para novos sabores, novas texturas e novas cores, tá? Eu, Fernanda, sou um pouco ressabiada com isso, com esse monte de mistura, mas, né? Vamos ver aí o que que acontece, mas é uma tendência, sim, das pessoas quererem misturar, tá? Porém, emendando aqui com o nono aspecto comportamental, tendo um ar nostálgico, tá? Ou seja, pode ter o produto novo, pode ter o negócio novo, mas tem que ter um saborzinho da infância, tem que ter uma nostalgia ali, né? Para a gente se recordar, não ser um negócio totalmente novo. Novo, mas com uma pegadinha nostálgica. Isso, com certeza, faz diferença e eu vejo que as pessoas também estão procurando mais isso. E o último ponto, tá? Que é o décimo aspecto comportamental, que é a era do influenciador, tá? O que que acontece? Hoje, a gente sabe que as redes sociais, elas são um canal de você buscar uma pessoa com quem você se identifica, uma pessoa que você, que tem uma mensagem que tá alinhada com a sua, né? Porém, abro um parênteses enorme aí, tá? A gente já viu que tem muita gente, isso, tem muita gente, né? Que fala uma coisa e faz outra. Que tem um interesse econômico aí por trás. E hoje em dia, o consumidor, né? O leitor, o consumidor de conteúdo digital, ele está muito mais antenado nesse aspecto, no sentido de buscar se aquela informação, ela é verdadeira ou não, tá? Então, isso é importante. Então, existe sim a era do influenciador, hoje em dia as pessoas buscam, mas... O que que essa pessoa, o que que essa Fernanda aí, hein? Será que ela tá falando, ela tá viajando, ela tá do além? Será que eu posso confiar no que ela tá falando, né? Aliás, quando eu trago informações desse tipo pra vocês, eu coloco a referência aqui embaixo. Então, vai ter também aqui da onde eu tirei, né? Todo esse, todas essas informações, tá bom? Não tirei da minha cabeça, não. Então, eu sempre coloco aqui, tá? Pra justamente a gente ter essa validação, ok? Então, existe a era do influenciador, sim, mas as pessoas não são mais bobas, viu, gente? Então, se você tá produzindo conteúdo aqui na internet, ou até mesmo você, meu amor, que não tá produzindo, mas consome, fica atento, tá? Fica atento, bonitinho aí, quem que você tá ouvindo, o que que você tá seguindo, o que que você tá fazendo, tá? Pra não cair roubada. Acho que isso é o mais importante de tudo, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu preparei com muito carinho, tá? Querendo ou não, eu acredito que muitas dessas tendências, elas vão continuar. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. E eu achei muito legal, fiquei muito feliz que nenhuma delas tá relacionada, né? Pegando um ganchinho aí no que eu gosto de trabalhar, nenhuma delas tá relacionada com a questão do padrão estético, o mito da beleza, né? Forçando principalmente as mulheres a terem uma estética aí padronizada. Fiquei muito feliz, né? Porque não tem nada disso aqui. E aumente o foco, é saúde, longevidade, saúde emocional, saúde mental, resgatar alguns valores de cozinhar, preparar a própria comida, que são aspectos que eu valorizo muito, estão ligados diretamente com meus valores pessoais, tá bom? Se você gostou do vídeo, então compartilha. Lembra de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!